O que é a campanha de seratocônio? Aqui no mês de junho, a gente realiza uma campanha, é uma campanha mundial, chamada Junho Violeta, que é uma campanha de prevenção e tratamento do seratocônio. O seratocônio é uma doença que pode estar presente em até 1% da população, causando baixa divisão, que muitas vezes os pacientes não sabem nem o porquê que está com essa baixa divisão. Também é a principal causa do transplante de córnea no Brasil. Então, se evitado, a gente pode também evitar vários transplantes de córnea no futuro. A córnea é a primeira porta de entrada da luz no olho. Então, a córnea da pessoa normal é redonda e espessa. Enquanto o paciente com seratocônio, ela vai ficando bicuda, pontuda, em formato de cone. E daí vem o nome seratocônio e afinada. É uma doença que aparece na adolescência, por volta dos 13 até os 21 anos de idade, mas que se não for diagnosticado e o paciente continuar coçando, pode permanecer até a vida adulta e ir piorando cada vez mais. Os pacientes com seratocônio, a primeira coisa que vão ter que tratar vai ser a alergia do olho ou a vontade de coçar esse olho. É um paciente que o óculos começa a mudar várias vezes, às vezes mais do que uma vez por ano, ou tanto ano, aumenta muito o astigmatismo e que começa a perceber que o seu grau do óculos não está sendo suficiente para ele. Quando o paciente tem seratocônio, o grau do óculos não consegue corrigir totalmente esse formato de cone e o paciente, mesmo com óculos, continua com baixa divisão. O ideal, na verdade, é que todo mundo tivesse acesso ao oftalmologista para fazer uma consulta oftalmológica por ano. E dessa forma a gente faria o diagnóstico o mais precoce possível. A gente faz com que ele seja um cone inicial e não um seratocônio avançado que precise de transplante de córnea. No exame de topografia, ele aparece com alteração, que é um dos exames que a gente tem aqui no Hospital de Ojo de Parnamirim. Depois da foto vista de cima, as áreas mais quentes são áreas mais elevadas. O paciente com seratocônio vai aparecer grandes áreas vermelhas, principalmente na parte de baixo, porque é uma córnea que vai vir em plana, fica pontuda e volta. Então são pacientes que têm assimetrias principalmente para baixo na córnea, com áreas mais quentes, mais pontudas. Associado a isso é o exame de paquimetria, que é um exame que mostra o afinamento do olho. Então ele mostra para a gente a espessura da córnea em termos de mapa. Mapeia toda a córnea do paciente, mostrando a espessura da córnea, que no caso dele está totalmente normal também. Atualmente esse aqui é o exame mais confiável em relação à espessura de córnea que a gente tem. O que pega as melhores imagens, tomografia e dá tudo para a gente. Tem que conseguir pegar todos os lados e ir rodando, ver tudo do olho do paciente. A campanha é uma campanha mundial, na verdade. E aqui no Hospital de Ojo de Parnamirim a gente está conscientizando a população e conseguindo, graças a Deus, instituir os equipamentos aqui em Parnamirim que antes a gente não tinha para fazer um diagnóstico precoce de seratocônio. Para o tratamento de seratocônio a gente vai ter dois braços de tratamento principalmente. O primeiro caminho é fazer com que esse paciente pare a progressão da doença. Ou seja, a gente tem que fazer com que esse paciente pare de coçar. Se esse paciente parou de coçar e mesmo assim está progredindo, existe um tratamento cirúrgico chamado Crosslink em que a gente irradia luz ultravioleta com vitamina B e ele faz uma reação que essa córnea enrijece, endurece e para de progredir o formato de córnea. E em últimos casos, em casos mais avançados, os transplantes de córneas são uma opção para o seratocônio. É o último estágio do seratocônio já quando precisa de transplante de córnea. Agora no mês de junho, que é o mês de conscientização do seratocônio, a gente teve uma grande conquista aqui em Parnamirim. O Hospital de Ojo de Parnamirim conseguiu credenciamento para se tornar um centro transplantador de córnea. Isso é um grande passo para a saúde ocular do nosso estado porque a gente é o primeiro centro do interior, ou o primeiro centro fora da capital, que vai realizar transplante de córnea e somos mais um no estado que vai fazer transplante de córnea. A gente, tendo mais um centro transplantador, a gente espera acelerar essa realização de cirurgias e acelerar as filas, mas o que a gente mais precisa é doação. Então a gente precisa que a população, naquele momento difícil, naquele momento de morte, consiga doar seus órgãos para que a gente possa fazer os transplantes e que a gente possa fazer a população ter acesso à visão por um órgão doado. Às vezes até algum transplante de urgência a gente precisava mandar para Recife ou precisava mandar para Fortaleza para fazer e agora a gente vai até conseguir fazer aqui no Rio Grande do Norte, se Deus quiser, muito em breve.